Também vira o papel, Irã, vira o papel Jorge Edson Garcia, este assessor técnico do Ministério da Cultura. Chegou e falou, rapaz, que paletó, é paletó na blusa, né? Tá bonitão o cara aqui, rapaz. E o mago, parecendo um paleto todo bonito. Vamos primeiro as mulheres, né? Com certeza. Primeiro as mulheres. Giovana, querida, bom dia, é um prazer te receber, querida. Bom dia, Irã. É um prazer lhe conhecer. Seja bem-vinda à pesqueira. Nós nos encontramos no seu estabelecimento lá na pizzaria outro dia, tá lembrada, né? É verdade. Ela lembrou aqui, batendo papo e off aqui, lembrou. Eu estive lá na pizzaria dela, com a família. Minha mulher ficou deslumbrada pela pizzaria da Giovana. Eu fiquei muito feliz que ela disse, sua terra é boa, eu digo, porque eu sou de pesqueira. Sua terra é boa, eu digo, é isso aí, minha terra é boa mesmo. Tem gente boa aqui. E comida de qualidade. Mas, gente, nós vamos falar um pouquinho da Lei Rouanet. Ela que abre realmente um espaço muito grande para as artes. No teatro, a música e tudo e tudo mais. Essa lei que favoreceu muitos artistas, né? E nesse aperto financeiro, quem fala comigo? Quem dá explicações sobre essa lei? Quem me diz que essa lei pode fazer por nós, pesquerenses? Você, Giovana, ou meu amigo Jorge Garcia, que eu cumprimento Jorge Edson Garcia. Bom dia, Jorge. Bom dia, né? Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Prazer estar aqui conversando com vocês. E a disposição para conversar, explicar o que a gente puder explicar sobre a Lei Rouanet, como funciona. Você é natural de onde? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha, eu senti pelo sotaque. A gente viaja muito e percebe, né? Eu fiquei ali um tempão, cinco anos, ali, conhecendo Macaé, Búzios. A região do Petróleo, Cabo Frio, a região dos Lagos é bonita. Quando eu passei cinco anos em Macaé, estava tranquilo. Tinha praia, tinha tudo, era mais tranquilo. Agora está violenta lá, estão dizendo que Macaé cresceu. É, os rotes do petróleo, né? Não, parou um pouco, né? A praia de Cipitiba, ali, eu fui muito ali. Ibitiba, Ibitiba, acho que é Ibitiba lá em Macaé. Ibitiba e Cipitiba. Ibitiba, são dois países. Mas o rotes do petróleo multiplicou muito a região dos Lagos, né? De Rio de Saquarima, Rio das Obras. Rio das Obras. Búzios, fui lá em Búzios. Aquelas ruas com aquelas pedras grandes, né? O calçamento está diferente. São pedras bem rústicas nas ruas. É, no tempo do Império. No tempo do Império, lá. Coisa bonita. Mas vamos ao assunto aqui. Lei Rouanet, Giovanna. Quem fala da Lei Rouanet, o que pode fazer por a gente? Quais são os projetos que possam favorecer a nossa querida pesqueira? O apoio da CEP. Me diga, Giovanna, por favor. Quem, na realidade, tem propriedade para falar sobre a Lei Rouanet é Jorge. Vamos fazer um doente. Jorge está aqui a convite da Prefeitura e da Associação Comercial. E ele veio realmente para que nós, pesquerês, conhecêssemos a Lei Rouanet. Eu, particularmente, estou apaixonada por essa lei. Ela é boa. Ela é boa. Ela favorece as artes, a música, enfim, teatro e etc, etc. Não é verdade, Jorge? É verdade. E, inclusive, destina-se uma verba para essas artes. É verdade, né? E é muito bom esse testemunho da Giovanna, porque a Lei Rouanet, ela desperta paixões e outros que não muito paixões pela lei. Mas é um processo democrático de acessar o recurso federal de patrocínio para a cultura, que é um patrocínio distribuído no Brasil inteiro. E lembrando que a Lei Rouanet não compreende só o patrocínio, né? São dois mecanismos fundamentais de incentivo à cultura, né? O mecenato, que é esse patrocínio que o realizador capta o dinheiro, e o Fundo Nacional de Cultura, né? Onde organizações culturais sem finalidade lucrativa e também fundações culturais municipais podem também acessar. Então, tem editais e tem parcerias. Então, você pode, de uma forma ou de outra, ter acesso a recursos para viabilizar a atividade cultural na sua cidade. Agora, a cidade tem que apresentar projetos. É, esse é o motivo da nossa visita à cidade de Pesquira e à outra cidade, normalmente, para levar essa mensagem, né? E mobilizar os setores, tanto público quanto privado, privado da área de cultura, naturalmente. Certo. Que são os grupos culturais formais e informais, ou aqueles profissionais culturais, artistas, independentes, para que eles apresentem projetos. Quer dizer assim, o projeto tem que chegar no Ministério da Cultura para que seja analisado e autorizado a captação de recursos, ou então formalizada a parceria, né? Através de convênio ou recurso de transferência direta. Ô Jorge, me diga uma coisa. Pesquira, já dizendo que era o Arudo, Pesquira já teve acesso, já foi contemplada com a Lei Rouanet em algum momento? Ou a partir de agora você está tentando abrir essa lacuna para a gente? Não, esse também é o motivo da nossa vinda à região de Pesquira, né? A cidade de Pesquira, né? É tentar despertar esse interesse, né? Porque Pesquira tem um potencial cultural muito forte. Tem, tem, tem. Muito forte. É uma diversidade cultural muito forte, né? A gente já conhece Pesquira, mesmo estando... Dado o Rio de Janeiro, a gente já conhecia Pesquira. É a primeira vez que você vem aqui, não? É a segunda vez. Segunda vez? Eu estive aqui algumas semanas atrás, a convite da Associação Cultural e da Prefeitura, para uma primeira conversa. E agora retornamos para fazer um processo de capacitação de treinamento, né? Que a gente começou ontem, está concluindo hoje. É. Com, viabilizando, né, esse processo de aproximação. Já conversamos hoje, inclusive, com o órgão da Secretaria de Cultura, Educação e Cultura, e nos colocando à disposição, não só do governo municipal, mas todos os atores, todos os agentes culturais, todo o empresariado de pesqueiro, para conversar sobre as possibilidades de parceria com o governo via Lei Rouanet. Porque todo mundo ganha. Ganha sociedade, sobretudo, né? Ganha o artista e ganha o empresariado. Porque o que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet é a possibilidade do empresariado ou pessoa física aportar, dedicar, né, deduzir parte do seu imposto de renda para projetos culturais. Então, assim, é uma possibilidade de quem contribui com o imposto de renda na cidade pesqueira ou na região, deduzir parte do seu imposto de renda para projetos culturais de artistas locais ou de artistas da região, né, ou para manifestações culturais da região. Então, isso inclui o patrimônio cultural da cidade, isso inclui os grupos de teatro, de dança, cultura indígena, que eu sei que aqui tem uma... Tem, 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 inclusive a tribo sororubá latina. Cultura afrodescendente, cultura cigana, né, enfim, a possibilidade de trabalhar com a cultura hoje é muito diversificada, inclusive, ontem dizia, fez, a cultura imaterial, inclusive, o saber, né, tradicional, a culinária tradicional. Então, tudo isso é possível fazer. Então, as portas estão abertas, esses caminhos estão dados. Agora, tem prazo para esses projetos, nesse processo todo, Jorge? Os prazos existem, né, porque a gente está tratando com dinheiro público, né, e tratando com burocracia pública. Então, a burocracia tem um processo de funcionamento. Mas nessa crise, nesse aperto, dá para sair uma verbinha para essas coisas? Dá para pintar esse apoio? Esse é um dado muito interessante, né, porque a gente sempre fala em crise, acho que crise significa paralisação. Crise não é paralisação, pelo contrário, né, crise é o momento de você... Você arregaçar as mangas e partir para a batalha. Exato, sacudir apoio e procurar caminhos, né, procurar caminhos, trabalhar mais, talvez, ou trabalhar de forma mais inteligente. Inclusive, um grande pensador diz assim, não significa trabalhar mais, não significa trabalhar de forma mais inteligente, de forma criativa. Então, recurso existe. Olha, existe dinheiro no governo federal, no Ministério da Cultura, existe dinheiro nos editais das empresas públicas estatais, existe dinheiro nos editais das empresas privadas, existe dinheiro nas fundações públicas e privadas do Brasil e até do exterior. Exatamente, até do exterior. Agora, na esmagadora maioria, elas pedem projetos, e projetos aprovados, muitas das vezes, na lei Rouanet. Então, o primeiro passo é a pessoa se apropriar do conhecimento, entender como funciona, depois apresentar os seus projetos. Esses projetos aprovados, né, a pessoa ter a possibilidade de ou captar o recurso na iniciativa privada ou apresentar nesses editais. Existem editais no Brasil, de fomento, de janeiro a dezembro. Oba! De janeiro, e isso está disponível na internet. Só vou trocar em miúdos aqui, é uma linguagem bem nordestina, mas eu sei, botar a coisa mais em prática, mais acessível para o ouvinte, para aquele artista, o cantor, o poeta, o teatrólogo, o ator. Repentista, rendeira, rezadeira, rendeira, rezadeira, tudo isso é tudo mais real. Tinha uma senhora que meteu um galho de arruda na minha cabeça, mas levava lá para a benzeria, tome galho de arruda, tome galho de arruda, e aí dava som, não era moleque, fazia para lá, para cá, para lá, para cá. Mano, abro os olhos, mas voltando aqui. Mas você está aí, está vendo? Então, graças a Deus, funcionou, funcionou, funcionou. E também... Fé e sorte em que acredita nela, né? Também para museus. Para museus. Não é isso? Para museus. E tem o museu do Luiz Neves, lá que eu vi lá na Grafábica Rosa, né? É... Não estivemos lá ontem visitando. Foi um casario, não é isso? O casario de vocês aqui é impressionante, é conhecido, é muito bonito. Para reforma, revitalização. Seria interessante que se adotasse uma lei municipal de tombamento, de reconhecimento desses imóveis. Boa! Existe um órgão federal que se chama Estudos Brasileiros do Museu, que cuida de museus. Existe um órgão que é o escuta do patrimônio, que é o IFAM, que cuida de patrimônio, casaria e tal. Existe assistência técnica especializada, que é o casario. Tem igreja de simples lá que merecia uma atenção especial. Existe linha de financiamento para esse casario. no banco, no BNDES, para casarismo, para sítios históricos, sítios arqueológicos. Enfim, tem uma série de possibilidades. E o mais importante dizer é o seguinte, tudo isso está disponível no site do Ministério da Cultura. Tudo isso está disponível no site das fundações vinculadas ao Ministério da Cultura, como IFAM, IBRAM, Funarte, Ancine, etc. Eu estava dizendo há pouco aqui para alguns amigos de pesqueira. Existem, nesse momento, inclusive, vários editais abertos de parcerização com Secretarias Municipais de Cultura, Fundações Municipais de Cultura. Existe uma linha aberta, nesse momento, pela Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, para financiar integralmente cinemas com cidades de até 100 e 200 mil habitantes. Agora, o que é necessário é que os grupos culturais, que os órgãos públicos, não me refiram exclusivamente à pesqueira, não, porque eu sei que o seu programa chega além de pesqueira. Lógico, lógico, lógico. Então, isso serve para... E o nosso intuito aqui é colaborar, contribuir, trazer informação, socializar o máximo possível a informação. Muito bom. Por isso que ela está lá na internet. E a nossa parte é assessorar quem tiver alguma dificuldade. Deixa eu te pegar uma forma prática aqui, porque a gente falou tanta coisa boa que eu estou impressionado com tantos caminhos bons para a gente chegar lá a um denominador interessante. Agora, o artista, o ator, a secretaria que está interessada nesses caminhos, nesses projetos, deve fazer de que forma? Qual o primeiro passo? Digamos, eu sou um teatrólogo... Anote aí. Pois não. Primeiro passo, entrar na internet no endereço www.cultura.gov.br www.cultura.gov.br É o site do Ministério da Cultura. Pronto. Se informar sobre os documentos que estão lá, sobre os editais que estão abertos, as formas de participação desse processo, que é um processo aberto, democrático, que transparente para todos os brasileiros, todas as instituições públicas de cultura no Brasil inteiro. Depois, anote aí o telefone da representação regional nordeste em Recife. Pois não, diga lá, querido. Que é a DDD 81... É o nosso. 3117-8445. 8445. 3117-8445-DDD 81. Exatamente. Esse telefone é da representação regional nordeste do Ministério da Cultura, que fica em Recife e atende os estados que vão de Alagoas até Maranhão. Então, isso é para dar uma dimensão que a gente tem uma demanda muito grande. Somos poucos, estamos apenas localizados no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, mas a gente procura se agendar, se organizar para atender convites como esse aqui de pesqueira e vir conversar com as pessoas pessoalmente, trazer as informações de maneira mais detalhada. Mas isso não impede, como eu repito, que as pessoas acessem o site do Ministério da Cultura, que ele é o Portal da Cultura Federal. Você tem o Portal da Educação, o Portal da Saúde, o Portal do Meio Ambiente. O da Transparência, o Portal da Transparência. E esse é o Portal da Cultura. Então, o primeiro passo é ir lá, porque você, para ter um remédio, precisa saber qual é a sua doença. Para você saber que tipo de acesso cultural você vai ter, que tipo de linha de financiamento cultural você vai ter, você tem que primeiro identificar qual é a sua necessidade. Então, juntando essas duas coisas, você consegue depois dar um passo seguinte. Que maravilha! Agora eu quero saber, Giovana, quem foi que trouxe essa criatura tão boa para a gente aqui, para abrir esses caminhos aí. Eu conheço tantos artistas em pesqueira e que precisam dessa brechinha para tocar o barco. Teatrólogos aqui, atores, tanta gente. Mas tem uma aqui, tem uma Helena aqui na minha frente. Você gosta de teatro aqui, né? Uma academia de letras de pesqueira, academia de letras de arte de pesqueira. Eu tive ontem lá, um abraço para todos os autores, criadores que estavam lá ontem. Muito bem recebido lá na academia de letras de arte de pesqueira. E já conversamos bastante. Temos um monte de dica para eles sobre a Fundação Biblioteca Nacional. Acho que existe possibilidade de parcerizar, receber livros. Enfim, a biblioteca municipal de pesqueira, acho que também pode ganhar um incremento entrando no Sistema Nacional de Bibliotecas, parcerizando com a Fundação Biblioteca Nacional. Existem programas específicos para a área de biblioteca. Enfim, eu acho que é isso. O governo federal está à disposição de pesqueira, está à disposição dos atores do setor cultural de pesqueira, do empresariado também, importante, porque o empresariado é uma ponta, é um setor muito importante nesse processo, porque a Lei Rouanet já existe há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos a Lei Rouanet patrocina todas as manifestações culturais, no Brasil inteiro, cidades pequenas, médias e grandes, de artistas famosos e anônimos. E o empresariado só tem a ganhar, porque ele deduz no imposto de renda, porque ele já vai ter que pagar parte dele, de cultura, e ele incentiva a dinâmica cultural, ele incentiva a economia da cultura no seu município. Cultura gera trabalho, gera renda, cultura gera desenvolvimento, cultura transforma os indicadores de educação, transforma os indicadores de violência, e sempre para melhor, naturalmente. Então, cultura é libertária, quem sabe o que faz, o que consome a cultura, é isso. E sem esquecer que qualquer pessoa, ela pode patrocinar. Como? Porque qualquer pessoa física, ela paga imposto de renda. É verdade. Então, esse imposto de renda, 6% pessoa física, pode ser deduzido para cultura. Para cultura. E pessoa jurídica, quem for empresa de lucro real. Sei, sei. Então, é até 4%. 4%, exatamente. Que maravilha. Giovana, parabéns, que rapaz fantástico trouxe para a gente aqui, justamente na minha terrinha pesqueira. Deixa eu registrar aqui que o Heleno está aqui comigo. Vem cá, Heleno. Fala aqui. Fala que a Heleno está representando a Secretaria de Turismo aqui do nosso município, não é isso? com recebendo a informação. Tem uma cadeira... Ô, Evanil, arruma uma cadeirinha para a amiga Heleno aqui, que também é do Silcurus, meu querido Silcurus. Ela está aqui representando a Secretaria de Turismo. Por favor, os agradecimentos, Heleno. E que coisa maravilhosa, Heleno. Bom dia, querido. Bom dia, Irã. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. E a gente está aí, através da Secretaria de Turismo, o pessoal agradecendo, né? Você viu que coisa maravilhosa? Maravilhosa, Paulo, nós artistas, né? Cole com ele, cole com ele, para chegar no caminho ótimo, Giovana. Vamos juntos, viu, querido? E eu vim mais agradecer, né? Em nome da Secretaria de Turismo, da Prefeitura, através do senhor prefeito, a presença do senhor Jorge Garcia aqui, e esse trabalho que foi feito com o pessoal aqui em Pesqueira, né? Então, estou aqui para parabenizar, né? E agradecer também, né? Depois temos que voltar aqui, para falar com você sobre o núcleo de turismo. O núcleo de cultura e turismo. Tem muita coisa boa. Que formamos aqui em Pesqueira, que é uma parceria entre diversas entidades, e a Prefeitura, e a Câmara, e a Diocese, e a Aldeia Indígena, Associação Comercial, CDL, Laios, Rotary, Academia de Letras, e FPE. Você é uma danadinha, ajuda todo mundo, né, vai? E tem que ser, né? Vem pra cá, vem pra cá. Nós temos que nos unir. Ju, fala ali com a Evanildo, marque seu horário, ninguém mexe seu horário, que você vem pra cá pra conversar. Você vem mesmo? Por isso que eu disse a você, que a gente precisava conversar muito. Vamos conversar, vamos marcar um tema. Você vai embora quando, Jorge? Eu não vou embora, eu vou ali em Recife, vou ficar esperando outro convite. Gostei, gostei. Aprende, ele não vai embora, ele vai ali e volta já. Faz aquela brincadeira aqui. Vou ali em Recife, aí quando vocês me chamarem eu volto. Pronto, vou marcar um dia pra gente bater um papo bem mais alongado aqui, com mais detalhes, viu, Jorge? Tá bom, filho? Bom, eu antes de encerrar, eu queria, em nome do prefeito, Evan do Chacon, agradecer a toda a sua equipe da Prefeitura Municipal, não vou listar nomes, porque foram muitas pessoas que estiveram comigo nessa visita e na Zua Franchida. Mas as áreas, especialmente cultura, turismo, comércio, indústria, agradecer a acolhida de toda a sociedade aqui pesqueirense, das instituições de cultura que visitei, dizer que estamos inteiramente à disposição, repito, lá na representação do Jornal Nordeste, no telefone, o TV81, 3117, 8445, pra conversar, esclarecer. Agora é fundamental, viu, Irã, que as pessoas antes façam essa visita ao site do Ministério da Cultura, para se inteirar das possibilidades, né? E aí, a partir dessas possibilidades, a gente vai afinando a conversa, direcionando a conversa para chegar onde o artista quer, onde o empreendedor quer, onde o empresário quer, onde a prefeitura quer, e isso, repito, não é um trabalho exclusivo para pesqueira, é um trabalho para pesqueira, para as cidades que estão nos ouvindo, para os artistas que estão nos ouvindo, que eu sei que são muitos, e dizer que estamos inteiramente à disposição de vocês. Valeu, valeu, Jorge, Edson Garcia, assessor técnico do Ministério da Cultura, minha amiga Giovanna, obrigado, Giovanninha, fica com Deus, tá? Obrigada mais uma vez. Você vai voltar, que eu lhe quero aqui, viu? Se Deus quiser. Obrigada. Helena, um forte abraço, os convidados aqui no Instituto, e sinta o nome, quem que é a nossa amiga? Tânia. Ana Luíza. Luíza? Ana Luíza. Ana Luíza, bonito nome, Tânia, fica com Deus, Luíza, também fiquem com Deus, eu volto já, já tem mais entrevista, é o Amanhã Informativa, 10h39. Tadio Jornal, fechando você, que coisa maravilhosa.